O sofá nunca está vazio, Elaine, já chega aqui para pegar a quenturinha nossa nesse sofá e a gente poder falar sobre esse mundão econômico. O que você traz para a gente de assunto hoje? Vamos falar de dívida rural, que é um assunto super importante. O governo federal lançou faz pouco tempo o plano de financiamento da agricultura e da pecuária empresarial. Cerca de R$ 365 bilhões vão apoiar a produção nacional até junho do ano que vem. Para a agricultura familiar vão ser mais de R$ 71 bilhões. Dinheiro importante, importantíssimo, para que os trabalhadores rurais possam investir. Eles fazem grandes dívidas porque, afinal, o agronegócio exige investimentos constantes, sofre influências do cenário mundial e também dos fatores climáticos. Um projeto de lei que promete simplificar a renegociação ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília. Mas não é preciso esperar. Há alternativas para renegociar as dívidas rurais e o quanto antes tomar as rédeas dessa situação melhor, principalmente para conseguir outras linhas de crédito. Podem renegociar, por exemplo, produtores que não conseguiram pagar porque houve algum problema na produção, como, por exemplo, dificuldade de comercialização, problemas de safra causados pelo clima ou queda de preços de mercado que não cobriram custos da produção. Nesses casos, continua sendo mais vantajoso pedir a renegociação tradicional direto com os bancos. É possível negociar de forma parcelada ou prorrogar o vencimento da operação com descontos de juros e também da multa. Idealmente, muito importante que o produtor rural consiga pagar o empréstimo. É bom para ele, é bom para o país. Mas, se não der o caminho, é a renegociação das dívidas. Caso contrário, o produtor pode ficar impedido de tomar mais crédito. Quem vive no campo sabe que é indispensável garantir recursos financeiros para obter os melhores resultados no campo. Por isso, o crédito rural é indispensável.